Um dos mais populares e completos softwares para o projeto e simulação de circuitos elétricos e eletrônicos é sem dúvida o Proteus. É um software desenvolvido e distribuído pela LabCenter Electronics. Neste vídeo eu vou apresentar um pequeno tutorial para que você possa fazer o download da versão gratuita de demonstração que pode ser usada sem limite de tempo. Apesar de algumas limitações, esta versão gratuita atende perfeitamente às necessidades dos estudantes em relação ao desenvolvimento e simulação de projetos elétricos e eletrônicos. Vejamos então os procedimentos para baixar e instalar o Proteus no seu computador. Vamos então abrir o navegador e acessar o endereço www.labcenter.com.br Assim, entramos na página oficial da LabCenter e temos aqui o link Try for Free, que abrirá uma página de downloads onde podemos fazer o download da versão gratuita do software. E aqui ele nos dá algumas informações sobre as limitações dessa versão. Então veja que não existe limitação de tempo, ou seja, você pode usar o software o tempo que quiser. Ele diz ainda que essa versão inclui um amplo conjunto de exemplos de projetos com o objetivo de ajudá-lo na avaliação de todos os aspectos do programa, caso você queira ou posteriormente adquirir a versão paga. E aqui ele diz que você pode escrever seus próprios programas para rodar nos exemplos de projetos que ele disponibiliza nas bibliotecas de exemplos. E aqui nós temos algumas restrições. Observe, ele diz que você pode imprimir somente o esquemático dos exemplos, ou seja, os esquemáticos que você montar não poderão ser impressos. É claro que nós temos aí algumas alternativas, como um print screen de tela. Isso é contornável. E aqui ele diz que você não pode salvar seus trabalhos. Esse já é um ponto negativo. Ele não permite que você salve os seus projetos. E finalmente, ele diz que os projetos feitos para microcontroladores só poderão ser simulados em cima dos exemplos que ele fornece. Os projetos desenvolvidos por você, que porventura usam microcontroladores, não poderão ser simulados. Então, essas são as restrições dessa versão gratuita. E aqui nós temos o link de download. Vamos então clicar nesse link. Ele vai perguntar se eu sou robô. Eu digo que não. E ele então vai abrir o botão de download. Pronto. Ele começou o download. O meu sistema ainda pede se eu quero manter o arquivo, pois é um arquivo executável. Eu clico em manter. E agora é só aguardar. Pronto. Feito o download, vamos então instalar o pacote. Vamos abrir a pasta onde ele se encontra. E aqui eu vou executar a instalação como administrador. Aqui o sistema vai pedir confirmação. Eu digo sim. Não tem nenhum problema, porque sabemos que o software veio de uma fonte confiável. Aqui é só aceitar os termos de contrato. E vamos fazer uma instalação típica. Agora é só aguardar a conclusão da instalação, que pode demorar alguns minutos. No final da instalação, você pode rodar o Proteus, ou então simplesmente fechar a janela, como eu estou fazendo. Observe que aqui na minha área de trabalho, já foi criado um ícone de atalho para o Proteus. Então vamos abri-lo, clicando duas vezes. E aqui nós temos a janela principal do Proteus. Vamos criar um pequeno projeto, só para demonstrar. Então devemos vir aqui no menu File, New Project. E surgirá a janela de assistente de novo projeto. Vamos então dar um nome para esse projeto, teste. Não precisamos nos preocupar com a pasta, onde ele vai ser gravado, porque na realidade o projeto não será gravado. E vamos dar um Next. Na próxima janela, a gente escolhe o template do nosso esquemático. Eu vou deixar como padrão e dar um Next. Na próxima janela, ele permite que eu crie um layout, um template de placa de circuito impresso. No nosso caso, vamos deixar como Do Not Create e dar um Next. Nesta outra janela, ele permite que eu crie um firmware, um programa para microcontrolador. Também não vamos criar. Vamos deixar em No Firmware Project. E finalmente, ele nos dá um resumo das opções que foram selecionadas anteriormente. Vamos aqui dar um Finish, então. Temos aqui a área de trabalho, onde vamos desenhar o esquemático. E do lado esquerdo, nós temos uma área de devices, dispositivos, né? Onde nós vamos colocar os componentes que serão utilizados no projeto. Vamos clicar aqui nesse botão P. Vai abrir uma janela Pick Devices, onde nós vamos selecionar esses componentes. Aqui na área de Keywords, nós vamos então digitar o nome do componente. E ele vai trazer uma relação de componentes que atendam a esta palavra-chave. Eu vou escolher aqui o V-Source, que é uma fonte de tensão, de corrente contínua. Clico duas vezes e ela já me aparece aqui na área de componentes. Próximo componente vai ser uma chave. Então, eu digito Switch. E escolho aqui, na relação, a chave mais adequada. Eu vou escolher esta, uma chave interativa. Vou clicar duas vezes. Pronto. Já tenho a chave aqui na área de componentes. Próximo componente é um LED. Digito LED. E escolho o LED mais adequado também. Eu vou pegar este LED Yellow, que é um LED amarelo, né? Animado. Clico duas vezes. Pronto. E o último componente que nós vamos usar é um resistor. Então, eu digito resistor. Só que tem que digitar direito, né? E vou aceitar este resistor que ele me trouxe aqui, que é um modelo primitivo. Eu vou dar um OK. Pronto. Temos todos os componentes necessários. Bom, vamos iniciar a montagem do esquemático. Eu vou selecionar o V-Source e vou trazer aqui para a área de trabalho e clicar para fixá-lo. Pronto. Agora eu vou dar um zoom aqui na janela, só para ficar mais visível. E aqui, olha, nesta área eu consigo deslocar o campo de visão para ajustar da melhor forma aqui o meu circuito na área de trabalho. Pronto. Assim está bom. Bom, a primeira coisa, olha, ele trouxe uma fonte de 1 volt. Eu vou alterar essa tensão clicando com o botão direito do mouse, editando as propriedades e alterando a tensão para 9 volts. Pronto. Observe que ele trouxe aqui já a identificação de 9 volts. Bom, vamos inserir agora uma chave. Clico aqui no switch, trago para a área de trabalho e insiro ela na posição que eu quiser. Bom, eu vou fazer uma rotação. Então, botão direito do mouse, vou rodar no sentido anti-horário para que ela fique mais ajustada aqui no circuito. Muito bem. Vamos inserir agora um resistor. Olha que ele traz já um padrão de 10 kOhm. Eu vou alterar essa resistência da mesma forma. Botão direito, edição, edit e properties. E altero aqui para 1 kOhm. E agora vamos inserir um LED. Seleciono, trago para a área de trabalho e fixo ele aqui. Pronto. Todos os componentes estão dispostos. Agora é só fazer a ligação. Então, é só clicar nas extremidades dos componentes e arrastar até o próximo. Desta forma. E temos aí o nosso circuito completo. Bom, vamos fazer agora a simulação para ver se ele está funcionando. A ideia aqui é quando fechar a chave, o LED vai acender. Quando a chave estiver aberta, o LED vai ficar apagado. Bom, para fazer a simulação, nós temos aqui o menu Debug. E temos o Run Simulation. Ou simplesmente apertando a tecla F12. Ou ainda, clicando neste botão aqui do Run Simulation, aqui no rodapé. Vamos clicar sobre ele, então. Então, observe aqui que ele já está rodando. Parece aqui um contador, uma contagem, indicando que ele está em funcionamento. Vou fechar a chave e o LED acende. Vou abrir a chave e o LED apaga. Muito bem, funcionando. Vimos que, então, essa versão de demonstração, ela é funcional. Pena que nós não conseguimos gravar o projeto. Veja, se eu vou fechar aqui a simulação, então, tem o botão aqui de Stop. Eu fecho aqui, encerro a simulação. Se eu tentar gravar o projeto, olha, File, Save Project. Ele vai dar uma mensagem que o salvamento está desabilitado. Eu não consigo salvar o projeto. Então, vamos fechar o programa. E observe que ele ainda pergunta se eu quero salvar as alterações. Se porventura eu apertar em Yes, ele vai dar aquela mensagem que o salvamento está desabilitado. Então, não tem saída. A única saída aqui, para fechar o programa, é digitar em No. Muito bem, tirando as restrições de gravação e simulação de firmware para os nossos projetos que empregam microcontroladores, todas as outras funcionalidades da versão profissional estão liberadas nessa versão de demonstração. Então, por hora ficamos por aqui. Um grande abraço e até a próxima.